Você está despedindo a mão preta! Será banida de toda a sociedade vampírica brasileira! Quem mandou você fazer isso comigo, hein? Como é que você teve coragem, hein? Desculpa, madame, mas quem fez isso pra senhora foi o seu marido. É o que eu falo pras minhas clientes. Na hora de fazer é uma oferta. Na hora de ter a sua reclamação. A Melissa tá vendo alguma coisa aí? Uso preto! Com bolinhas pretas! Doutora, vamos perder! Ótimo! Então está na hora! Pode chamar o pai que agora ele já pode vir. Qual deles? Boris o Chifrudo ou Rodrigo, o bofe gostosão? Chama Boris, sua vampária tonta! Boris! Ai, Dor! Ó a vida! Oh, destino! Ser vai é viver de dor! Malditos sejam todos os machos! Calma, minha querida amiga, porque agora chegou a hora de Mina de Montmartre representar o seu melhor papel! Mina! 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 Minha querida Mina! Chegou a hora, meu amor! Coragem! Boris! Boris! Eu te amo tanto! E por você eu faria qualquer loucura! Até essa de ser o pai! Mesmo sendo estéreo de nascença, lembre-se sempre disso! Não se esqueça nunca! De sua minazinha de bombarda! Mas como veio de me esquecer? Minha querida! Esqueciam! Que transe essa! Mais alguns segundos e seremos a família vampírica mais feliz da face da Terra! Vamos lá agora, Mina! Coragem, Mina! Força, Mina! Vamos lá! Agora, se outra hora! Força! Bota a panora pra fora! Luzes! Câmera! Ação! No mar! Dez! Nove! Oito! Dez! Lançamento de foguete no nosso mês, minha filha! Sete! Seis! Cinco! Já estou interrompendo a moeda! Quatro! Seis! Dois! Prepararam a voltar! Vão! JÁRO! 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 Que tem noção! O que aconteceu? PANDOINHA! Oi, papai! Tudo bem? Cadê a mamãe? Fui! Francamente, Galileu! Isso é o maior absurdo que você já me contou! Isso é o Everest dos absurdos! O que você está falando? É verdade! A filha da vampiranha da mina fala de dentro da barriga dela! E olha, tem uma voz que é uma gracinha! Não foi ninguém que me falou, não! Eu ouvi com essas orelhas! Galileu, você pirou de vez! É verdade, Sorinha! Eu te juro pela asma da minha ex, Yolanda, que está no céu! Yolanda não morreu! Está bem, não morreu! Mas para mim, morreu! Está enterrada! Tudo bem! Sorinha, eu juro pelo nosso amor, que é a Pandora! Que eles chamam de Pandorinha! Filha do Duque Vores, com mina de Montmartre! Fala de dentro da barriga dela! Eu te juro pela minha arma! Eu sei que eu não estou morto! Mas eu posso fazer uma hipoteca para o futuro! Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessa? Não! Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! Então, se eles estão se reproduzindo, o mar Amores está correndo muito pisco! Nós temos que fazer alguma coisa, Galileu! Exatamente, Sorinha! Nós temos que consultar o nosso assessor para assuntos divinos! O Ezequiel! Alguém me chamou? Ah! Ezequiel! Você sempre aparece na hora certa! Você não imagina o que está acontecendo! Os vampiros estão se procriando! A mina! Eu sei! Eu sei, Galileu! A filha de Boris e mina já nasceu! Então! E mais um vampiro em Mar Amores? Não! Temos menos duas vampiras em Mar Amores! Espera um pouquinho aí! Eu nunca fui bem de matemática no colégio e nada! Mas... Caramba! Se nasce uma vampirinha, é uma vampira a mais? Não? Duas a menos? São menos duas vampiras porque a mina e a Pandora desapareceram logo depois do nascimento! Da forma mais estranha e inesperada! E foram pra onde? Ninguém sabe! Nem mesmo o Boris! Dessa vez o Duque Gladesco foi apanhado totalmente de surpresa!